Olá pessoal, mais uma vez aqui o Flávio Bernardo, tá? Mais um vídeo pra vocês e hoje eu vou mostrar um produto, novamente, eu já mostrei esse produto aqui esse produto é pra você aí que tem um telhado de fibra de amianto sabe que esse telhado, daquela telha, essa telha aqui ó, onde eu estou aqui, eu estou de baixo, tá vendo? fibra de amianto, tá? Ela vem na cor cinza um produto pra você aí que tem um local onde a telha está trincada, está furada, está vazando água só que você não pode subir por cima do telhado porque se você subir lá vai ser pior ainda, vai quebrar mais telha, vai trincar mais telha fica difícil o acesso, então eu vou te mostrar um produto agora olha só, é o ESOS Telhas olha só, o ESOS Telhas vai ajudar você a corrigir esse problema aí você não precisa trocar sua telha e você não precisa subir em cima do telhado que pode ter mais problemas de subir é um telhado, vamos fazer um pouco frágil, que não vale a pena subir nele, tá bom? então, você pode arrumar por baixo dessa telha olha essa trinca aí ó, tá vendo aí ó, era uma trinquinha fina, tá vendo aí ó, eu abri, deixei ela mais larga aí eu abri essa trinca pra mostrar que o produto funciona mesmo eu vou fechar ele agora por baixo, por baixo e vai consertar, vai resolver o seu problema olha só, como ele vem? é o produto que já vem pronto ele vem com uma fitinha aqui ó, em TNT que é pra você corrigir e vedar o problema ele vem também com ó, uma espátula pra você aplicar o produto, ou você pode aplicar com pincel também, eu gosto de aplicar com pincel essa espátula já vem na embalagem, tá? é uma espátula de silicone e ele vem dentro de um saquinho, já vem pronto ó este aqui é na cor cinza, a mesma cor da telha tem também na cor cerâmica também, eu já mostrei que é na cor cerâmica acompanha as imagens bom, como eu disse né, o produto já vem pronto ó eu passo, pego ele num pincel eu passo aqui ó aonde você vai fixar aqui, vai grudar aquela fitinha de TNT que já vem aqui no produto, tá? então eu espalho ele aqui ó eu vou espalhar ele, tá? de uma certa forma que vai grudar aqui ó a TNT tá? agora eu venho com a fitinha de TNT ó que eu recortei aqui ó e vou grudar ela aqui ó tá? eu vou grudar ó já colou, agora eu vou passar uma camada por cima tá? no caso por baixo né vou passar uma camada ó olha só gente ó sabe o que é legal? esse produto você pode aplicar tanto por cima da telha quanto por baixo, tá? tá? e ele já vem nessa cor aqui justamente pra dar aquela disfarçada pra não ficar muito evidente né se eu usar a cor cerâmica aqui vai ficar muito destacando né então se você tem um telhado aí volta a falar que você não pode subir e você quer corrigir uma trinca um furo aí ó muito prático o produto ele já vem pronto você pode acessar o site aí ó escuta o véio e você vai comprar esse produto e vai na sua casa um produto desse aqui ó o produto desse aqui que tem 900 gramas você conserta muita coisa que você precisar aí tá e vocês viram que eu fiz outro vídeo mostrando eu corrigindo um rufo né tava vazando assim corrigindo um rufo então aqui eu já tô corrigindo direto na telha você pode corrigir aí alguma calha alguma coisa aí tá? ele é resistente ao sol resistência à chuva depois que secou está vedado está consertado o seu problema está resolvido tá bom gente? olha que fácil tá bom? tá aqui ó pronto aí está acabado por baixo tá bom? ó pessoal aqui tem um furo na telha aqui tá vendo aqui ó ó vou mexer aqui ó é um furo de algum prego que foi usado mas ficou um furo tá vendo? olha só como é fácil corrigir ó ó tá? praticamente tá vedado aí não tá? mas vem o reforço aqui ó ó vem o reforço aqui que é uma a fita TNT ó já está ali praticamente né tapado mas olha aqui você coloca a fitinha e vem com mais uma camada aqui ó vem com mais uma camada pra ter certeza que não vai mesmo ó vazar tá lembrando que é resistência a chuva resistência a sol aos raios horários UV é um produto fácil qualquer um pode usar e muito prático já está resolvido tá aí ó resolvido tá bom? então pessoal viu que prático o SOS Telhas tá aqui ele ó o SOS Telhas eu apliquei com pincel que eu gosto mais de aplicar com pincel tá? você pode também usar espátula que eu mostrei que já vem aqui junto com o produto ó fantástico produto muito fácil de usar você consegue usar de uma forma bem rápida terminou de usar? limpa bem o pincel amarra o saquinho põe de novo tapa ele aqui que ele vai durar muito tempo ainda você pode usar em outras ocasiões aí eu usei tapando um rufo aqui que tinha uma uma telha quem viu o vídeo passado tinha uma telha que era só encostada na parede e colocou uma massa de cimento com o tempo o que acontece? foi abrindo ali eu passei a fita TNT e verdei tá lá resolveu o problema de filtração e agora a telha aqui ó uma telha de amianto com furo arrumei por baixo sem precisar subir sobre a telha que às vezes não é possível que pode ocasionar mais quebras de telha e tudo mais tá bom? então tá aqui ó gostei muito do produto o site tá aqui ó você compra esse produto e vai direto na sua casa tá bom? muito obrigado a você que assistiu se gostou da ideia aí deixe o seu like e se inscreva no canal aguardo vocês no próximo vídeo e se inscreva no canal e se inscreva no canal